Olá a todos Olha, chegou essa maninha aqui A filmadora Sony Que eu havia pedido, ela é usada, comprei no Mercado Livre, acabou de chegar pra mim E é a mesma marca dessa filmadora que tá aqui na minha mão, que eu tô sacudindo Mesminha Eu gostei muito dessa filmadora A imagem dela é muito boa E ela acaba de chegar Eu tô mostrando pra vocês, é mais uma aquisição do canal Tô pensando em dar definitivamente pra minha esposa Porque ela fica utilizando essa aqui Pra fazer os vídeos dela Então são essas filmadoras que a gente tem utilizado O primeiro vídeo, as pessoas não gostaram dessa aqui Porque eu que errei na escolha do cartão SD E foi esse o problema, o cartão SD Que fez a imagem ficar sem sincronia em relação aos sons Ficou feio Mas depois eu corrigi, coloquei um cartão SD mais rápido E voltou tudo normal Já tenho mais imagens dela pra editar E colocar pra vocês verem E essa aqui é a nova aquisição Do canal Jumosa 1 Pra manter os vídeos de boa qualidade Gostei dessa filmadora Rapaz que eu comprei Mais uma vez eu recomendo Uma pessoa idônea Que vendeu E chegou em mim o que ele havia prometido Que iria chegar Olha só Ela tem esse modo de mais expansivo E tem outros modos Pra ela ficar menor Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês O menu dela O tamanho da imagem grande Eu posso mudar esse tamanho da imagem Aqui Opa Desculpa, desliguei Sem querer Tá aí Uma doura Ah sim Mostra a bateria dela Vou ligar aqui A minha é a BG Essa aqui Ela é a Também NPBG1 NPBG1 Mesma da minha Isso que eu tava falando Do outro vídeo que eu fiz Isso aqui Não tá em contato Com nenhum desses pontos aqui Nas Baterias novas que a gente compra Está em contato Com esses pontos aqui E quando fecha Aqui ó Com a carcaça Olha Essa parte aqui Ela tá aterrada Aí entra em curto Aí descarrega a bateria Graças a Deus querido Boa sorte Boa sorte